Salve, salve minha rapaziada Mais um vídeozão se iniciando aqui no canal Daquele procedimento Vídeozão nas entregas Vídeozão nas entregas Daquele procedimento Já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeozão com os amigos É nóis, valeu E é nóis E aí, filho De boa E aí Ô, essa é meu Você é do olho Eu pensei que era uma viatura Único motoboy da cidade A não ser eu e o cabeludo Não tenho Mais dois do que nós não Pode dizer que é Mas não Não tenta não Que nós é chapada Número 344 Quase que vai no 244 344 se eu não me engano É lá em cima Toma essa fara usada E aí 344 é aqui Tá ligado É sem conversinha de WhatsApp Sem pegar em celular É só entrega Fimacha Rapaziada Já me segue nas redes sociais Aí Arroba Pique da 160 Instagram que eu mais utilizo Tá ligado Mostra o meu dia a dia É lá E é isso Faço uns vídeos Não gravo lá E Eu fazia algumas rifas Mas agora eu dei uma parada de rifa Meu foco agora É O YouTube É não Vai ser Porque não vou mentir Agora eu não tô focado Como eu era antes Mas eu vou voltar Família Tá postando vídeo agora Todos os dias Então já me acompanha aí Que é macho Saudade da poxa De gravar vídeo pra vocês Eu gosto Família Pode botar fé Eu faço essa parada aí Nem é por dinheiro Nem Nem pra mesmo Porque Querendo ou não Eu tenho outras fontes de renda Que é a house Que é as entregas Tá ligado Se eu viver Se eu fosse pra viver Só de sair Aí eu gravava por dinheiro Mas É uma parada que eu gosto Fazer Meu Deus Ó Os cones Você quer logo uma blitz Sim eu gosto de gravar Tá ligado A resenha Que é umas adrenalina Família Porque tá cedo Família Mas se fosse mais tarde Pode ter certeza que A ponta aqui da pretinha Tava pra cima A entrega aqui A円 A A R Você tá doido E eu tô com milk shake aqui Agora que eu lembrei E eu pulando aí Esses quebra-molas Subindo o beijo Subindo a viela Ligando pra nada E o freio tá bom Tá segurando Eu gosto de freio assim Que pise e segura A vez é minha Fique suave Fique relax Eee doido Usamos agora ali Em um condomínio Fim Condomínio é Você passa a BR E quebra a esquerda Você é louco Que frio é esse família Mas a futura tá boa Rapazes Aqui é pressão No meio dos carros No meio dos carros mesmo No trânsito Nós é motocorra aí Rapaziada Toma que nós botamos os carros Pra voar Você é louco rapaziada Eu gosto demais De fazer entrega também É uma parada Que se Deus me abençoar Família E eu Viver de outra parada Querendo ou não Eu vou ficar grato Família Porque A gente que é motoboy A gente passa por muitas paradas Família Tá ligado Muita humilhação Também Quem tá ligado Tá ligado Várias fitas Acontece Chuva Sol Esse bagulho Que motoboy Descriminalizado Se Deus abençoar Um dia a gente sai desse bagulho Mas Dizer Que eu não gosto de fazer isso aí Eu vou tá mentindo Boa noite chefe Perte Dessa severadinha aqui O nariz já escorreu Aqui é um condomínio fechado Tá ligado Você vê que o patamar Da rapaziada aqui É diferente Vou mostrar pra vocês Aqui Algumas casas Aqui Você nem se pode filmar Aqui dentro Tá ligado Mas Tô ligando pra nada Olha Logo de cara Você vê no Netskis Olha as casas As casas é tudo igual Tá ligado Família Mas dentro aí É uns carros diferentes Uma rapaziada Que querendo ou não Tem uma condição financeira Já Melhorzinha Mas é isso Bora fazer o coque Vai que um dia Uma casa dessa Esteja nossa Tá ligado É segunda casa Direita 131 É aqui Se um dia Deus abençoar Né família Olha Olha É tipo uma vilazinha Tá ligado Ah é aqui Ah é 134 É Eu pensei que era 131 O senhor tem um milk shake Também né Tem um milk shake Também né Tem um milk shake Não 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 entendi Crédito Próxima Na tela Oi irmão Oi quer só ver Valeu Obrigado Boa noite Essas condomínios aqui Tá ligado Família Eu levo como inspiração Caramba 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 Morar num condomínio Desse assim Tipo assim É um patamar de vida Diferente Tá ligado Ora aí você não vai ter As privacidades que você tem De você morar numa favelona Aqui mesmo É 20km por hora Você tem que andar assim Na favela não Na favela se você não atropelar uma criança Pode fazer tudo Você não atropelando ninguém Não desrespeitando nenhum morador Pode ir sem pena E eu aqui eu não obedeço não Na rua que tá me mandando Eu andar nos KMs certinho Eu não tô Obedecendo Que dirás aqui Valeu Esse porteiro é gente boa pra poxa Não sei nem se é esse Mas os porteiros daqui É gente boa Porque tem uns que o pé Tem uns que os caras a pé de placa da moto Nome As porra todas Mas eu entendo É o trabalho deles Mas não tem necessidade Nós é entregador Nós não quer morar não Você tá doido Já deixa aquele likezão Que vocês gostam desses tipos de conteúdo Se eu tiver falando alto aí É porque Esse fortuna aqui tá bom Caixa de direção folgada Nós tem até medo de dobrar Daquele tempero Você é doido Você é doido Pra quem quiser saber o tempero desse fortuna aí Família Deixa nos comentários aí Que eu posso fazer um vídeo Mostrando Mas creio eu Que muitas pessoas sabem Até porque em alguns vídeos atrás Eu falei praticamente O que tem que fazer Família Mas eu acho que não adianta nem fazer Um vídeo desse Porque É uma parada que Não sei Família Eu já comprei fortuna novo Que veio ruim Tá ligado Porém o que você tem que fazer Tá deixando claro aqui pra vocês É Vocês Assim A partir do momento que você compra um fortuna novo Ele vem tipo com um abafador no fortuna E o que você tem que fazer Você vai pegar um martelo Família Junto com a chave Qualquer parada A chave de fenda Alguma coisa redonda assim Que possa entrar no fortuna E você bater assim Com o martelo Assim Como se fosse pra pegar Pronto É uma tela Transparente Que você vai chegar Vai bater aqui E vai quebrar essa tela A partir do momento que você quebra essa tela Já tira o abafador do fortuna Tá ligado Eu particularmente Eu não gosto de preparar fortuna Tem gente que prepara aí Com palha de aço Lã de vidro Eu não gosto Porque Fica um parado diferente Não vem uma parada original O povo fica pagando de loucão Aqui Falou Esse menino Conversando sozinho Com a câmera No capacete Mas é que eu fico ligado Família Mas enfim Família É isso Mais ou menos O que você tem que fazer E Claro Usar filtro Não é família Usar filtro completo Com o mangote Rapaziada Quando eu volto For todos os outros entregadores Eles já sabem Que eu passo naquele tempero Naquela condição Família Que eu vou lhe dizer Os motoboy daqui Não tem A disposição Que nós tem Né O fim Olha os pivete da bike Vou errabar Vou errabar Deixa eu ver Quem é que tá ali Uai Deixa eu só analisar Se eu conheço alguém Não conheço nenhum Desses pivete não Uai Fazer minhas entregas Né família Agora vai sair o curo Família Papo de pé na alça Troquei a partilha A partilha dianteira Família A rola tá parando ligeira Tem que aliviar Não tem jeito Mas daqui pra mais tarde Vocês vão ver o puro Saindo aí Nas entregas É porque querendo ou não O horário tá errado aqui Mas tá muito cedo Tá ligado Então é triste Família 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 Obrigado.